Meu deus, eu quero, mas olha aqui, olha aqui, não tem nada de errado nisso não, né? Não, não é isso não. Não, não é isso. Não era isso. É a água que tu queres, né? É a água que tu queres. Isso é lucrativo, hein? Isso é algo. Eu não tô lembrando o que eu vou falar. Graça. Mãe, mãe, se eu morrer, mãe! Você tá novinha, vai se apreciar, mas... Eu vou dar de novo, Marquão! Vai, vai, vai. Micose pra pobre é igual bunda, todo mundo tem. Um marbum, um mar... Meu deus. Essa cadeira aqui vai dar ruim. Ainda bem que a minha é menor. A micose? Não, a bunda. Eu uso pão 10. Claramente. Não, eu imagino que eu tenho que falar alguma coisa agora. Mas eu vi uma galera... Eu estava na toalete. Conta, conta. Eu tô enrolando porque... Eu tava fazendo problema no metropórum. Ah, foi? Então tá. Então eu não vou nem enrolar. Conta, 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 conta. Conta, conta, conta. Conta, conta, conta. Tá, então eu indo, eu volto. Indo, volta. Mamãe? De novo, vou de novo. Tá bom. Mamãe? Nossa, eu vou estar escuzindo de grilo. Levo água. E não só se deram que eu não falaram. Agora ninguém vai ter que reclamar da piscina. Olha aqui. Eu esqueci de novo. Agora ninguém vai ter que reclamar da água da piscina. Será que cê mate? Vamos de novo. Vamos. Vamos de novo? Quem que eu? Graças, eu tenho que botar todo mundo. Não sabia que pedir dinheiro dos outros era um emprego, né? Não sabia. Uma profissão. É que é roubar, roubar, roubar. Não roubar. Tá, desculpa. Ah, eu, hein? Que que é? Que que foi? Pera, amor. Que que é? Gelo, 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 gelo. Vem. Que que é? Que que é? Porra. Que demorou. Funcionou todos os dias essa porra. Agora ele não tá funcionando. Fui eu, Dalma. Ela morreu, Dalma. Ah, põe esse aqui, ó. Que legal. Na outra tá certo. Vou pegar o marco. Vai. Oi. Não tem nada? Nada. Calma aí, calma aí. Não se limpou direito. Graça, fui eu que arrumei a promoção. Tá, tá, tá. Beleza. Tá. Ela sai, eu vou pra... Na saída das meninas, por favor. Ih, vão ter que descer, se fudeiro. Eu adoro quando acontece isso. Não quer fazer escada sonora. O mel do meu beijo tem um gosto de amor. Não, não. Não é mesmo. Virava... Como é que eu cantava que eu esqueci? Meu, tua boca. Meu, minha boca é teu, meu. Vou voltar daqui, Guaguinho. Tá bom, meu irmão. Não é brincadeira não, eu vou falar. Qualquer dúvida é só ligar pro número que tá no cartaz. Só me dá prejuízo, né, macia? Não se bata bem, meu. Porra, só me dá... Ah, sorte que quebrou antes. Se não é que vai na tua cabeça. Ele quebrou antes. Fiquei até de Oxó assim. Que horror. Quebrou antes. Quebrou nada que eu perchei. Que? Que que te falou, filha? Nada. Eu tinha que ter varado? Beite, só preciso passar um zap pra Sonaira. Porra. Família, como estou? É a Barbie. Olha só, dá licença. Não! Que aduque. Maico! Maico, tu fica assim, dá um vicar, garota. Eu te avisei, viado, que não era pra tu fazer. Filhos. Mãe! Eu já aguentei. Novela pura. Assinei o contrato onde posso... Não posso, peraí, só um minuto. Quer que eu dê de novo? Se tu não entende a vida dos outros, tu não entende só as... Errei a toda, porra. Não, gente, olha, sinceramente... Eu estou fazendo um aplicativo, não é aplicativo. Eu criei um canal de maquiagem. É um canal. É um canal, porra. Ô mãe, tu me apoia, tu não vai falar nada. A bateria vem aqui na grátis, dá beijo. Ouvi mangueira. Eu quero uma empregada, porque o bom... O que é isso? O que é? Neide! Não dá mais... Ô Neide! Fala aí, gostosinha! O que é? Eu vou ligar de novo aqui! Fiz um desfile bonito. Eu sou bacana gostar. Ah, e abrir de faca gata. Olha aqui, mãe, quando eu me casar que eu for embora daqui. Olha aqui, mãe, quando eu me casar que eu for embora daqui. Olha aqui, vamos lá. Eita, oi. CLIMÃO. Eu vou pegar aqui o... Eu vou. Mamãe. Sinceramente... Ai, mãe. Você? É eu, é eu. Fiquei o meu. Não funciona. Não funciona por nada. Desuproquem a seu apolíquese, não. O quê? Eu vou repetir. Ah? Vai rápido. Olha aí. Bota, dá uma olhadinha na cola rapidinho. Eu sei. Peraí, peraí, peraí. Ô, gente, ele não mudou nem... Não, o carro dele fazia a cara um pouquinho. Eu vou daqui, eu vou daqui, eu vou daqui, eu vou daqui. Calma, amor. Calma. Qual foi? Calma. Tá. Vou pegar isso. Tranquilo, tranquilo. Quando o senhor cupim chegar... Pra comer sua cama. Olha, eu te entendo. Peraí, vamos fazer de novo, peraí. Peraí, presta atenção o que eu fiz agora. Quatro pés da tua cama, tua pé tá... Tá tua pé. Dona Graça. É o seguinte. Não, é o seguinte, El. A gente já avaliou isso aqui, sabe me dizer se tem solução? Aprenda pela neve... Ih, pfff. Desculpa. Eu acho que tá havendo algum engano. Engano? Hum... Tô buscando aqui que eu acho que preciso responder. Olá. Olá. É eu. Adélie. Alguém fala aí. Alguém fala aí. Sou eu não. É graça. Não, vou falar pra galera. Vou passar pra senhora aqui. Passo peros. Data quanto? Qual a nome dela? É... Cícera. Adélie. Cícera. É, Cícera. Pode ser Cícera. Da minha mão que é meu. Nossa. Olha a dona Cícera. Meu Deus, mano. Eu vou ficar Cíceraneando. É depois da tua. Qual é a tua? Essa foto... Não sei nem qual é a minha. Tu vai querer saber qual é depois da minha. Depois da Sara, é verdade. Não vou te mamar. Mãe, é. Para. É teu filho. Mãe, isso é pecado. Gente, tô falando do peito, pelo amor de Deus. Que isso? Tá falando do peito, não? Entendeu? Todo mundo sabe, Brity. Ai, eu não sei. Tá vendo, mãe? Como é que vai ser a minha vida? Eu não sei falar nada do idioma. Eu não sei. Eu tô aqui ainda. Ô, Brity, melhor você não... Desculpa. Vou andar de novo. Não era pra eu ter nada. Eu quero falar. Ô, Choss. Manda pra ele, Choss. Eu nem lembro. Alguém fala, ela tá chamando de cidade. Quem que fala? Quem que fala? Estamos a pescar irmãs Rubinhas. E gostaríamos de uma persona. 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 Uma persona. Uma persona. Uma persona. Ô, Cia. Dançanita pra mamãe. Posso ir? A pessoa. Que coisa. Que coisa. Maruco. Ah. Agora eu fidei tudo. Eu fidei tudo. Olha aí. Tem um portuguário na hora que ele... É. É. Quando eu fechei erva, eu não vi ele falou que tinha alguma coisa. Fala, desenrola. Tu tá amacumunado com... Olha seu filho da puta. Ai, 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 ai. Ai, doeu bonito, mamãe. É que pegou o Facebook. Bem feito. Bem feito, Deus castiga, é Deus. É Deus atuando. Sem nada, é o...